Qual é a condição que favorece o funcionamento do operon triptofano? A condição que favorece o funcionamento deste operon é a baixa quantidade de triptofano no meio. Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula de Biologia da Iauê Rofica Academy. Hoje falaremos do operon triptofano. Você vai conhecer a estrutura e o mecanismo de regulação da inscrição gênica deste operon. E importa eu dizer a você que esta é a terceira videoaula desta playlist sobre a regulação da inscrição gênica em organismos prokaryotos. Se você ainda não é inscrito neste canal, não perca mais tempo. Inscreva-se e ative o sino porque estes vídeos são feitos especialmente para você. O operon triptofano está presente em bactérias. Foi estudado pela primeira vez na bactéria Echerichia coli. Este operon codifica as enzimas necessárias para a biosíntese do triptofano. O triptofano é um aminoácido que as bactérias necessitam na constituição das suas proteínas. Este operon contém cinco gênios estruturais. Tripe E, tripe D, tripe C, tripe B e tripe A. Próximo a estes gênios estruturais está o promotor e o operador. O promotor é o local pelo qual se liga a enzima RNA polimerase para iniciar a transcrição. O operador é o local pelo qual se liga a proteína repressora para impedir a transcrição. Entre a região do operador e a região do gene estrutural TRPE, existe uma região denominada região líder. Esta região líder tem uma outra região que é a região atenuadora. Então, como acontece a regulação do operon triptofano? Importante dizer que esse operon triptofano só vai funcionar quando haver níveis baixos de triptofano no meio. A bactéria não gasta energia para sintetizar as enzimas para a biosíntese do triptofano quando ela tem triptofano disponível no ambiente. Recorda, na aula número 1, nós falamos que as bactérias gerem muito bem os seus gastos energéticos. Este operon, como codifica as enzimas para a formação do triptofano, então a célula bacteriana simplesmente vai produzir quando haver pouca quantidade de triptofano no meio. Lembra que a bactéria, ela sintetiza compostos quando estes compostos não estão disponíveis no ambiente. Então, quando há altos níveis de triptofano no meio, o operon triptofano é bloqueado, é desativado. Quando há baixos níveis de triptofano no meio, ou quando não há disponibilidade de triptofano no meio, o operon triptofano é ativado. Então, para tal, o operon triptofano é regulado de duas formas, por repressão e por atenuação. A regulação por repressão envolve um repressor, e o repressor do operon triptofano é o repressor triplo ou repressor triptofano. Este repressor, quando ele é sintetizado, ele fica inativo. Só consegue se ligar ao operon triptofano quando ele estiver ativo. E para sua ativação, precisa de efetores alostéricos. E o setor alostérico do repressor triptofano é o próprio triptofano. Quando há alta quantidade de triptofano no meio, duas moléculas de triptofano ligam-se ao repressor, ativando-a, de modo que esta proteína consiga se ligar ao operador para impedir o início da transcrição. Quando não há disponibilidade de triptofano no meio, a enzima RNA polimerase inicia a transcrição. Mas existe um outro mecanismo de regulação que define se realmente essa transcrição que iniciou vai continuar até o final. Essa outra regulação é que nós chamamos de atenuação. Falamos que no operon triptofano existe uma região denominada como região líder. Esta região líder contém informação para a síntese de um péptido que contém 14 aminoácidos. Esta região vai sintetizar uma sequência líder. Esta sequência líder é RNA mensageiro. Esta sequência possui outras quatro sequências. A sequência 1, a 2, a 3 e a 4. Estas sequências são ricas em cituzinas e em guaninas. A região 1 pode se emparelhar com a região 2. A região 3 pode se emparelhar com a região 4. A região 2 pode se emparelhar com a região 3. Quando essas sequências se emparelham, formam alças. Essas alças podem determinar o fim da transcrição. Quando há alta quantidade de triptofano no meio, a região 1 pareia com a região 2. E a região 3 pareia com a região 4. Este dobramento que acontece entre a região 3 e a região 4 forma uma alça que determina o fim da transcrição precocemente. Ou seja, a enzima RNA polimerase termina a transcrição sem mesmo antes transcrever os 5 genes estruturais do óperon triptofano. Nessas condições, as enzimas para a biossíntese do triptofano não são sintetizadas. Mas quando há pouca quantidade de triptofano no meio, favorece a transcrição. Ou seja, nessas condições, a enzima RNA polimerase pode continuar a fazer a transcrição, transcrevendo os 5 genes estruturais do óperon triptofano. Eu espero que você tenha entendido bem esta videoaula. Se gerou alguma dúvida em você, deixe aqui nos comentários que eu terei muito prazer em respondê-lo. Hoje eu quero agradecer a todos os inscritos neste canal. Um beijo especial a todos meus estudantes presenciais. Que Deus abençoe você e até a próxima videoaula.